Abrir a minha conta é aqui e em qualquer lugar sem necessitar de ir ao balcão. Através do telemóvel ou tablet e em apenas 4 passos, é muito simples abrir conta no Atlântico. Primeiro, descarregue a aplicação Atlântico Mobile. A seguir, preencha os seus dados. Agora, tire uma foto sua e dos seus documentos e envie. E depois, aceda a sua conta com as credenciais enviadas por SMS e já está. Bem-vindo ao Atlântico. Abrir uma conta bancária nunca foi tão fácil. Atlântico. Valores para a vida.